Você tem experiência boa com, que tipo de exercício você tem experiência boa para aumentar a capacidade funcional e o HIIT é indicado ou não? Então, primeira coisa, o que é capacidade funcional e o que é HIIT e se uma coisa funciona ou não funciona para paciente oncológico? É, eu acho que a capacidade de funcionar é recuperar as funções, na verdade, da pessoa. Então, você tem como recuperar, sim, através de exercícios de propriocepção, através de exercícios musculares, e o HIIT seria o treinamento de alta intensidade. O HIIT, ele intervala treinos de alta intensidade com períodos de baixa intensidade. Tem vários protocolos que você pode utilizar. Dá para fazer, mas aí você tem que entender, se essa pessoa já era praticante de atividade física, você não vai poder propor um HIIT, por exemplo, para um paciente que é oncológico e que era sedentário. Então, na minha opinião, não caberia esse tipo de treinamento, não na fase inicial, talvez mais para frente. Agora, se você pega um indivíduo que já fazia, treinava HIIT, fez a cirurgia ou fez uma quimioterapia e está com um nível de fadiga condizente com o que ele está fazendo, você consegue propor o HIIT com uma intensidade não tão alta assim. Existem vários tipos de HIIT que você pode colocar para essa pessoa. Tem que ver o quanto que isso é benéfico em relação a um treinamento mais moderado, conservador, de alta intensidade também, mas mais moderado. Então, eu acho que tudo vale pesar, analisar o paciente e ver qual tipo de exercício vai propor. Então, o HIIT é aquele exercício que você fica super caçado e descansa, é para quem está treinado já, né? Não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um. Então, aí é que está, Felipe. A alta intensidade, para mim, é diferente para você, que é diferente para outra pessoa. Então, às vezes, eu consigo pegar um indivíduo que não está tão treinado assim e um exercício não tão intenso para ele já é intenso. E a gente monitora a frequência cardíaca e vai alternando de uma maneira, fazendo blocos de uma maneira que ele consiga suportar esse treinamento. No HIIT, normalmente, você faz pequenas sessões. Isso é interessante também. Então, você tem resultado com sessões pequenas ao invés de uma sessão muito longa. Então, tem pessoas, por exemplo, obesos. A gente parece que não dá para trabalhar com HIIT, mas é interessante trabalhar porque você joga uma intensidade rápida para ele, uma intensidade alta, desculpa, num período curto e ele não precisa ficar exercitando uma hora. E ele tem os mesmos benefícios de um treinamento bom, um treinamento conservador. Então, dá para trabalhar sim, mas analisando cada caso.